Acha! Acha! Yo! Tertullia, como é que é? Yo! Se vai! Vamora pra acabar Tertullia! Faço para tu, faço para nu, faço para voo! Eu ganho as de invadir, Tu tens hipermetropia, Porque o teu pai vem de um pia, Que toda a gente gosta de bit banar, Porque toda a gente gosta de bit banar, Porque toda a gente gosta de bifadar 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 Estão todos a casar-se cedo demais Já ninguém gosta de casa dos pais Como um amigo meu já nem lê os jornais Passa os dias a brincar com os filhos nos quintais Esse gajo não é um Sousa Aquele que o trabalha e nunca repousa Não, não me parece nada O Sousa é quem quiser que bifes tu és de planada E eu tenho astigmatismo Tu tens hipermetropia O teu pai e a minha tia Porque toda a gente gosta de bifadar 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 olha para ver se alguém cansa. Gosto de bifanas, mas prefiro pão falar. Se morda um golfinho, não deves olhar para o lado. Gosto de bifanas, mas eu tenho mais estipatismo. Tudo tem feedback, meto e tia. O teu pai, que é minha e tia. Porque toda a gente gosta de bifanas. E se eu acho que o Bruno deve estar em crise. Deve ter muitos conectos, deve ter um bis. O chica faz de manhecer. Cheers, get out in here. Baby, please. Está aí? Esse gajo não é o Sousa? Aquele que trabalha e nunca pôs? Não, não é? Não parece nada. O Sousa tem os certos vistos na esplanada. Eu ganho anjos de estigmatismo. Tu tens intermetropia. O teu pai tem hiropia. Que toda a gente gosta de ter bifanas. 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 Que todas as técnicas Aaron красив noóstico. Que toda a gente gosta de ter bifanas. Porque nós gostamos de o nado sá caliente. Deves poupar água, vende-a e chundanhar a gente. E há um amigo meu, há um amigo meu, há um amigo meu, acho que há um amigo meu, há um amigo meu, já foi primeiro, sua tia lhe deu uma revista, cresceu-se. E há um amigo meu, leadershipos e senhores como vamos aqui em embora, bonito que sempre, ouvir toda a gente a cantar esta galhanalha, ai que bota ai uma batidinha de cultos. Quais estar perto em pé, quem quiser, quem não quer ir sentado, quem não está bem vai-se embora, o ambiente disse que láCode ir embora, a menina que disse que não sei quem modela, ela vai ficar de sala, vamos começar a todos, óz yó Earnestzk�, eu tenho a80 Ag perde! Por teu pai de Gimotia... Toda gente gosta de PISPA-NAS Toda gente gosta de PISPA-NAS Eu ganho aci PISPA-NAS Tu tens IPER PISPA-NAS Por teu pai de Gimotia Toda gente gosta de PISPA-NAS Por tua gente gosta de PISPA-NAS Porque toda gente gosta de PISPA-NAS Eu t persuadivo じ места PISPA-NAS Tu tens IPER PISPA-NAS Puteu pra mim e me pia A toda gente gosta, piche para nós